O campeão do porco está aí. Tonico, vem aqui, vem. Kittinoco, vem. Tonico, Tonico, Tonico. Tonico, 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 Tonico. Ben aqui. Tonico, Tonico, Tonico. Esse aqui é carro que está indo caçar Pulei não Está querendo subir? O cachorro levou, foi para o vizinho, o rapaz prestou para caçar umas capivaras e ela machucou e o cara não tratou direito Agora que está secando Que bom furo Que cachorro encardido Está me agradando Tchau Tchau